Agora tem esportes, né? Nós vamos para a redação aqui, falar com o meu amigo Matheus Medeiros, que está de volta depois das férias. Férias de 45 dias, né Matheus? Está tudo bem? Tudo bem, Jorge Devar. Foram só 20 dias, hein? Mas deu para descansar bastante. Realmente foi muito tempo para mim que estava de férias, estava doido para voltar já e estou aqui para falar de futebol. A Aparecidense jogou ontem contra o Ferroviário pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A Aparecidense já tinha vencido o jogo da primeira rodada contra o Sampaio Corrêa aqui em Aparecida e agora fora de casa. Ficou só no empate. Vamos ver os melhores momentos dessa partida. No Presidente Vargas, o Ferroviário começou cheio de graça para cima da Aparecidense. Olha o chute do Ciel na trave. Já não estava fácil e o goleiro Pedro Henrique ainda mandou essa entregada. Chute perigoso para fora. Mas foi inevitável. Escanteio cobrado e Alisson ganhou no alto. Ferroviário 1 a 0. A reação da Aparecidense foi imediata. Outra bola alçada e Janilson estava ligadaço na cara do gol. A virada veio logo em seguida e foi nessa tabela maravilhosa do Fernandes e Dudu que mandou a curva para o fundo do gol. Gol. Golaço. Aparecidense 2 a 1. O Ferroviário voltou para o segundo tempo cheio de vontade. Ciel parou no goleiro Pedro Henrique. Mas Léo Rafael teve espaço na entrada da área. E o chute colocado morreu lá dentro. Empate do Ferroviário 2 a 2. E ainda teve o gol da virada aos 43 minutos. Mas o Bandeira flagrou o toque de mão do Ciel. Gol anulado e empate decretado 2 a 2. Ô Matheus. Então, oi. Deixa eu te falar. Aquele segundo gol da Aparecidense. Que golaço, hein? Golaço. Uma tabelinha ali. Começou com o Robert. Depois do Fernandes e Dudu. Chegou lá mandando aquele chute cheio de curva. Aproveitou até o goleiro adiantado, né? E esse resultado 2 a 2 lá fora foi bom para a Aparecidense? Um resultado muito bom. Porque a Aparecidense continua sem perder, né? Tudo bem que foram só duas rodadas até agora. Mais uma vitória dentro de casa. Um empate fora. A Aparecidense saltou para a sexta colocação nessa Série C. Lembrando que são 19 rodadas. Então, faltam 17. Ainda falta muita coisa. É só o começo. E classificam 8 lá na frente para a próxima fase. Para ver quem que vai subir para a Série B, Jor-Devá. O que mais você tem para nós hoje? Semana de Copa do Brasil, né? E a gente não pode deixar de falar do Atlético e do Goiás. Amanhã, o Atlético joga contra o Brusque. Lá em Santa Catarina. Lá em Joinville. Às 4 horas da tarde. E o Goiás também está se preparando para a partida de mata-mata. Porque pega o Cuiabá aqui em Goiânia na quinta-feira. Então, os dois times estão se preparando. É mata-mata. Vale vaga nas oitavas. É um jogo diferente. É uma semana diferente, tanto para o Atlético quanto para a Goiás. E aí, depois disso sim, volta a atenção para o Campeonato Brasileiro, que é só no fim de semana, Jor-Devá. Agora, nessa fase aí, é um dinheirão danado, hein? Se classificar, né? Sim. A Copa do Brasil já é conhecida como a competição milionária, né? Os times que se classificam vão alcançando as fases mais à frente e vão acumulando milhões. Então, é uma fase muito importante para o Atlético acumular mais dinheiro, porque o Atlético ganhou muito bem na primeira, na segunda fase. E já o Goiás estreia agora, né? Porque o Goiás tem essa vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, porque veio do título da Copa Verde. Quem ganha a Copa Verde vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, é a primeira oportunidade do Goiás pegar aí essa quantia milionária na Copa do Brasil. O Goiás joga contra quem? O Goiás vai jogar contra o Cuiabá. Cuiabá. Aqui, né? Aqui, o primeiro jogo aqui. E na segunda quinzena, lá no dia 23 de maio, é o jogo de volta fora de casa, no caso lá em Cuiabá. O Cuiabá está acostumado a perder para nós, né? Está acostumado. Já foram dois confrontos em Copa do Brasil, do Goiás contra o Cuiabá. O Goiás se classificou nas duas oportunidades. O mesmo vale para o Atlético, viu? Já encarou o Brusque duas vezes na Copa do Brasil e também se classificou nas duas vezes. Está certo. E o próprio Vila bateu de 2 a 0 também no Cuiabá pela Copa Verde, né? Exatamente. Cuiabá enfrentou o Vila Nova na Copa Verde, jogo de ida, perdeu aqui no Oba. Agora, pega o Goiás. Ainda tem jogos de volta contra o Vila e contra o Goiás pela frente. É a oportunidade aí dos clubes goianos fazerem um estrago no Cuiabá. Vamos bater nesse Cuiabá, né? Você tem mais alguma coisa aí para nós hoje? Por hoje é isso, Jorge Devar. Vamos fazer o seguinte, nós dois, então, vamos fazer um abraço coletivo para aniversariante de hoje. Bora. A nossa querida Claudiane, né? Fazendo aniversário. Mês de maio é bom, né? Mês das mães, mês das noivas, mês das mulheres. Um abraço para a nossa querida Claudiane, né? Que Deus abençoe a vida dela em casa, profissionalmente. Não é isso? É isso aí, parabéns. Feliz aniversário para a nossa apresentadora, né? Apresentadora do Brasil Esportes, que está aqui com a gente sempre. Produtora do PUC TV Esportes também. Ela ajuda demais para esse futebol acontecer aqui na PUC TV. Tá certo. Um abraço para você, obrigado. Amanhã a gente se vê, tá bom? Beleza, até amanhã. E aí